Minhas caras e meus caros, duas notícias na área da economia se combinaram ontem contra a economia brasileira. Claro que o mundo não vai muito bem nessa área, mas essa combinação é particularmente ruim para nós e nem mesmo São Jorge aqui, o poderoso do coringão que eu trago no peito, dá conta desse negócio. A elevação da taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Por aqui ela passou de R$ 11,75 para R$ 2,75, elevação de um ponto percentual numa pancada só e há quem preveja ainda mais meio ponto até o fim do ano, então chegaria a coisa de 13,25%. Há quem já esteja apostando em 14, como o Crédito Suíça. Mas pode chegar a 14? Bom, queridos, se o Banco Central levar a sério o que diz, pode passar disso. A ideia é, a inflação do ano que vem ao menos vai convergir para a meta, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, portanto, também não tem limite. O problema é que há uma inflação aí que se mostra em infância e mune a elevação da taxa de juros. Essa é a questão. Alguns fatores da inflação não dependem de taxa de juros, mas nós já chegamos lá. Nos Estados Unidos, se prevê que possa chegar a 3, 3,5%, porque a inflação nos Estados Unidos também é maior em 40 anos da casa de 8%. Os Estados Unidos não veem essa inflação faz tempo, mas lá pelo menos eles estão cumprindo emprego, o que não é o caso aqui. Aliás, o emprego lá é um fator inflacionário. Aqui a gente convive um pouco com uma combinação do capeta. Bom, o que vai acontecer com a elevação dos juros domésticos? O crédito fica mais caro, obviamente. O crédito fica mais caro, as pessoas compram menos. Com os juros mais altos, haverá menos investimento na economia produtiva, porque as pessoas vão acabar preferindo os ganhos que se oferecem, por exemplo, na renda fixa. Menos gente vai comprar. Menos gente comprando, haverá menos emprego. E havendo menos emprego, você tem menos crescimento. Ah, mas isso ajuda a inflação a entrar nos eixos. Não, ajuda, mas o custo é gigantesco. A elevação de juros nos Estados Unidos também afeta o Brasil? Afeta. Afeta sim, porque muito dólar entra aqui em busca dos nossos juros altos. Como lá os juros estão muito baixos, eles vêm para cá, procurando os rendimentos aqui. A hora que o juros se eleva lá, e há uma tendência de elevação, então os dólares especulativos ficam lá, já que os títulos americanos têm risco zero. A rigor, o risco país é isso, o risco zero é o deles. Então o dinheiro fica lá. O dinheiro ficando lá, entra menos dólares aqui. Entrando menos dólares aqui, acontece o quê? Esse dólar fica mais caro, desvaloriza o real. Esse dólar mais caro acaba interferindo também na inflação, porque muitos preços estão dolarizados. Ora, elevando a inflação, você tem uma pressão que é favorável à elevação da taxa de juros. Ah, mas ela vai ter um teto. Bom, vai ter um teto se a inflação voltar para a meta. E se não, até agora, insisto, ela se mostra imune. Ela nem percebe a taxa de juros. Diz o quê? A taxa de juros? Não, não é comigo. E há dois fatores aí que não dependem de política monetária, seja do FED, seja do BC brasileiro. Um se chama Guerra da Ucrânia. E nós temos até que no Brasil alguns defensores ferrenhos da guerra. Não, o caminho é esse mesmo. Vamos lá, até a morte de Putin. E quem fala qualquer coisa contrária, a gente já viu, apanha. E o outro dado é aquilo que a China vai fazer com a Covid-19. Por enquanto, o governo mantém a sua política de Covid-0 ou quase zero, e isso significa que o país pode impor lockdowns em áreas imensas da China. E a China é o fator de desenvolvimento e crescimento da indústria mundial. E, portanto, sempre que a China decide parar um pouco, o resto do mundo se ressente. A combinação é do capeta. Vamos ver como é que isso se traduz na questão eleitoral. Algum impacto deve ter. É isso aí.